No outro dia o Júlio falou assim, mano, o Ibrahimovic me mandou parabéns, eu falei, como assim? Nossa, agora eu vou ficar puta, agora eu vou contar essa história, agora eu vou contar. Caralho, você deu um salve no Ibrahimovic. Mano, calma aí, agora eu vou ficar puta. Não, agora eu fico puta com isso, olha isso, olha isso, era aniversário do Júlio, a gente tava onde que foi aniversário dele, você lembra? Caramba, Tata. Você não tava junto? Eu acho que você tava viajando, não tava não. Tava, mas você não tava junto? Na viagem acho que não. Mas acho que era o Castanhari, o Inutilismo, era tipo na Ucrânia que a gente tava na Ucrânia. Ah, isso aí você foi, é, foi uma campanha, eu não tava nessa campanha. É, foi tipo uma viagem lá pra puta que pariu. Tinha que eu desligue. Aí, mano, era aniversário dele, eu tinha pensado, eu pensei tipo, puta, o Júlio não liga pra coisa material, tipo, ele é muito foda nisso, sabe? Ele caga pras coisas, assim, materiais. Aí eu, cara, vou fazer alguma coisa, eu já sei. Aí minha amiga me deu a ideia, falou, mano, fala, tipo, tenta um vídeo do Ibrahimovic, como eu vou conseguir? O cara é sueco. Aí eu pensei, tipo, o Neymar tem abertura em qualquer pessoa do mundo, é o Neymar. Aí eu chamei ele e falei, então, Juninho, você pode me ajudar, por favor, diz que eu pode pedir isso. O que é isso? Chamou o Neymar? Você viu como ela chamou o Neymar? É, Juninho. E aí, Juninho, dá um salve aí, cara. E aí, eu acho que pode ser. É gostoso. É docinho, eu acabei de ver que é doce. O que é isso, velho? Vinho. Um golinho só, eu vou provar. Eu vou. Tatá, tatá, filha, com vinho. Eu gosto de vinho doce. Qual que é aquele que você toma rosão lá, que é bom pra canela? Ai, como é que é? Mosquito. Puta, é bom, velho. É bom esse aí, mano. Nossa, que tem um gazinho. É bom. É muito bom. É bom. Tá, e foi assim. Aí eu fui, consegui o vídeo. Ele falou assim, não, vou arrumar. Mano, no outro dia, velho, meu celular apita assim, ó. O vídeo do Ibrahimovic. Tipo, é, coce ele, eu, caralho, ele vai, tipo, ter um troço. Aí, nossa, eu tava ansiosa, você não tá entendendo? Eu tava contando as horas pra dar minha noite, pra dar o aniversário dele. Pra, conta, obrigada. Pra eu mostrar o vídeo, né? Aí a gente tava, eu acho que tava o Fred junto. É, eu. Não tava? Tava o Fred, eu lembro que a gente tava no ônibus. Ah, a gente tava com desimpedidos, é verdade. Não lembro. Era, a Ucrânia, a Champions League, 2018. Era, isso mesmo, isso mesmo. E aí, eu, tipo, tremendo, assim, tipo, eu quero mostrar esse vídeo com o vídeo ali no celular, sabe? Ai, caralho. E morrendo de medo dele ver, sabe? Aí, fui, mostrei, ele ficou, ele ficou, assim, ó. Que isso? Não teve reação nenhuma. Aí, ele foi. Mas tá, tá, é que do nada. Calma, mas ele ficou muito em choque. Aí, ele foi, postou, e agradeceu o Neymar, velho. Ele não me agradeceu! Beleza. E, tipo, agradeceu o Neymar. Beleza. Nossa, eu fiquei assim, ó. Nossa, mano. Sabe o que a Rafaleia fala assim pra mim? Agora, você vai comer o Neymar. Cara, eu não tenho razão. Ou, eu fui, tipo, incomodar o cara, tipo, pra ele me ajudar. Você podia pedir um tanto de coisa da hora pro Neymar. Manda um salve do Ibrahimovic pro Júlio. Tipo, aleatório. Imagina, ele deve ter tido um trabalhinho pra conseguir esse vídeo. Fez um corre. Vai falar com várias pessoas. Aí, mano, ele vai, posta um vídeo. Um puta legendona, emocionado. Ah, valeu, Neymar. Ai, cara. Eu vou embora. Você quebrou o pó com ele? Nossa, eu fiquei assim, ó. Eu falo ou não falo? Será que ele não sabia? Quando ele postou? Ele não sabia que foi você que fez essa ponte? Claro que sabia. Ele perguntou como você conseguiu isso. Ah, tá. Não, eu tô querendo ajudar ele. Não, não. Foda-se. Não vai. Eu lembrei. Ai, meu Deus. Vou tomar aqui pra eu passar a minha raiva. Mano. Caralho, mano. Ela deu um salve do Neymar que arrumou um salve do Ibrahimovic. Só que eu, se sou amigo do Neymar, por exemplo, eu chego no Neymar. Eu falo assim, e aí, Neymar, tem como? É que é foda você falar com um cara foda pra pedir coisa pra outra pessoa. Outra pessoa, mano. Faz a ponte, hein? Muito mal. Eu falei, mano, desculpa te incomodar, velho. Perdão falar isso, mas é que assim, você é a única pessoa que vai conseguir isso, porque, tipo, o Júlio é muito fã dele. E eu sei que você é a única pessoa que consegue isso. Se eu pedir pro presidente, pro papa, pro sei lá, pra quem mais, ninguém consegue. Você falou que o Neymar deve ter tido trabalho. Ele não deve ter tido trabalho. Ele deve ter feito uma ligação. Ele deve ter feito assim. Manda aí. Aí o cara fala assim, eu falei. Se o Neymar falou assim, não, pula da sacada agora. Neymar mandou e pula. Mano, de onde você conhece o Neymar? Neymar é foda, hein, mano? Eu conheci ele há muito tempo. Eu andava muito com a Rafa, irmã dele. Que foda. E aí a gente já era todo mundo amigo, assim. Tipo, há muito tempo. Desde 2014. Todo mundo fala que o Neymar é muito sangue bom, né, cara? Muito, gente. Oh, a Prove, ele me ajudou muito no começo. Sério? Muito. Ele usou muito a Prove? Muito, muito. Tipo assim, ele usava real, real, assim. Real, real. Ele usava todo dia. Ele postava foto usando, tipo, escrito a Prove gigantesco. Ele postava os bonés, esgotava. Tipo, a galera ligava no escritório. Eu quero o boné do Neymar, quero o boné do Neymar. Ele foi muito foda comigo nesse começo. Muito foda mesmo. Tipo, nossa, eu devo muito a ele disso. Caralho, que da hora. Da marca. E é da hora porque é um cara que realmente não precisa, tá ligado? Exatamente, exatamente. É o cara que...